Telemaco Borba. É pra lá que a Assembleia Itinerante se instala na próxima quarta-feira dia vinte. Neste ano a cidade completa sessenta anos. Por isso foi organizada uma programação especial na Expo Telemaco dois mil e vinte e quatro. E é claro que o legislativo paranaense vai marcar presença com um estande para receber a população e ouvir os moradores. A sessão de interiorização será a partir das cinco e meia da tarde no centro de eventos. É a Assembleia Itinerante na Expo Telemaco dois mil e vinte e quatro.